Não dá, não dá cara, não dá, não tem carteira, você vai deixar eu sair de boa, vai deixar eu sair de boa, não dá, então não dá. Ai que saudade que eu tava. Bora, vambora, agora vamos tentar testar esse carro, né, isso é bom mesmo. Só pra te falar, tá, vida, eu tô com 9 lockpick, 5 kit, não era uma boa rodar de primeira. Entendi, entendi, vou botar na reta, vamos ver se eles são bons na reta também, calma, vamos descer ali. Sei lá, tio, quero ver o link, agora me acompanhar agora com aqueles dois idiotas pesando a moto. Sumiu já. Ai, pega o golzinho, pega o golzinho arrombado. Agora eu entendi. Vambora, vambora, agora eles estão sozinhos, pegaram, pegaram a maldade, um em cada moto. Uma grade, uma coisa assim. Deixa ele de segurança aí, deixa ele de segurança. Não, você fica aí. Qual foi que tá com receio de ficar andando aí, de alguém querer te matar? É, então nós vamos ficar segura. Deixa os caras atrás aí, pô. Nossa, tô me ligando, inclusive. Vai, pode falar aí, pô. Ué, só tem um, cadê o outro? Pô, deve estar vindo lá, ele lá. Ele vai e volta, cara, ele não decide. Não, tá dando essas quicadas que fica dando aí, ó. Ué, cadê eles? Ah, tá lá, lã. Ó, 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 ó. Deu ruim, tá? Ai, ai, ai. Deu ruim. Deu ruim. Calma. Meu Deus, pula. Fua. Sai do carro. Nossa senhora. Sai, sai, sai. Sai, sai. Corre. Corre. Deu ruim. Vem. Ai, ele tá aqui atrás. Corre, corre, corre. Ele não vai atirar não, corre. Só não pega a arma. Corre. Socorre. Corre. Socorre, só corre. Vem. Vem, vem, vem reto. Menor é muito bração, velho. Vem. Corre. Tô no esgoto, tô no esgoto. Tô correndo a pé, socorro. Vai, vai, vai. Corre, vem, vem. Vem, vem, vem. Querieri, vem, vem. Querieri, querieri. Vem, vem. O cara não tem braço, doidão. Que porra é aquela? Vem, vem, vem rápido. Vem, rápido, confia. Rápido, rápido, rápido. Não sei. Nos treinos. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo, cara. Não bate não. Rápido, rápido, rápido. Não sei. Corre. Para de coisa assim. Tô indo, tô comigo. Mas ele vai tomar. Não, seu merda. Não. Solta, solta, solta. Não, 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 não. Solta. Calma, calma. Solta, calma, calma. E aí, menor. Tu vai acompanhar ou tu vai deixar a tua dama de lado, menor? Ué, ué, ué. A parada é tu soltar, tá ligado? Porque tu fez, foi errado, tá ligado, velho? O que que eu vi foi errado? Tu foi errado, tio. Pensa comigo. Pensa comigo, tá ligado? Menor. Ai, você não tá pensando... Segurar aqui no bracinho, com licença. Tá na mão aqui os dois, brevidade. Brevidade. A Barbie e o Ken. Que golzinho bonito, viu? O golzinho da Barbie? Não é, mas você nem sentiu o cheiro, né? Eu nem tocando a mãozinha no senhor eu tô, então tira a máscara aí, vai. Não dá, pô. Seu polícia, como foi perder a fuga em três segundos e a gente voltar pra brincar um pouquinho? Como é? Você tá me segurando, caralho. Tudo bem, Guilherme, vai. Ai. Eu puxo no teu braço. Ué, o que que você quer que eu faça, então, caralho? Pra tu tirar a tua máscara e ficar no chão. Não tem como, irmão. Não tem como, tio. Não dá, tio. Não, tio, ele me chama, que ele é menorzinho. Ah, entendi. Menorzinho, tio. Vai, pô, sua mão tá lá atrás, lá pegar ela, caralho. Soltar aí, caralho. Soltar? Você é espertinho. Que espertinho o quê, pô? Como é que eu vou soltar se a dona tá correndo ali? Eu não tô correndo aqui, caralho. Eu sequestrei ela, eu sequestrei ela. Eu sequestrei ela, eu obriguei ela a fazer a sua coisa, pô. Qual é, Guilherme, aquela arma que tava na sua mão de bandido, que eu sei, hein? Nove, segura aqui no braço dele, não. Ih, caralho, cê arma de bandido, velho. Nove. Pô, na moral, fala, dá um papo. Onde ele foi? Solta nóis, caralho. Onde ele foi? Onde ele foi? Solta nóis, caralho. Pera aí, velho, que tu foi, eu acredito. Cris, eu acredito do quê, moleque? Tira a mão de mim, pô, deixando a gente ir embora, pô. Soltem ele, caralho. Qualquer coisa eu te dei um tapa, você caiu no chão, pô. Deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Nós tava brincando, enquanto eu andou acompanhamento, que era a Barbie revoltada. Eu cheguei aqui, tem uma moça. Ele falou que era doido, eu falei, é a Barbie o quê, hein? Agora tem uma senhorita e você. Meu Deus, sim, polícia, tu tá usando, caralho. Você tá drogado, caralho, me solta, na moral, solta aí, solta aí, velho. Solta aí, na moral. Ô, polícia, na moral, a gente não vai fazer nada. Gente, eu boto qualquer coisa na tua mão, se eu quer uma parada grande na tua mão, eu boto, na moral, velho. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí, ele vai. Aí, olha só, polícia. Próxiga. Queto, sua avuna, solta a nós, polícia. Pô, solta a tua, irmão. Pô, na moral, faz de conta que... Faz o seguinte, ele tá sozinho, vai mete o pé, mete o pé, vai, ele tá sozinho, quero ver o que ele vai fazer, vai. Ah, e aí, o que você vai fazer se ela for embora? Pegou a taser? Como é que você vai dar taser coisando? Me solta, caralho. É maneirinho soltar, mano. Na moral, é melhor pra tua vida, porra. É melhor aprender. Confia, confia. Tem uma moto no local. Confia, confia, mano. Você tá sozinho aqui, porra. Vai dar ruim pra sua polícia. Um monte de gente rodando, vai saber se não é bandido isso daí, ó. Tem dois de vida na moto, que eu vou abater esses dois. Ih, alô. Gira aí, porra, vai. Olha eu aqui, doidão. Você vai dar tiro comigo aqui, caralho? Eu vou soltar e vou dar tiro. Caralho, caralho. Não, os caras ali. Mas e eu, cara? Me solta, porra. Que isso, doidão? Meu Deus! Não tem nada a ver com isso, não, caralho. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, caralho. Eu tô algemado, caralho. Ai! Tá algemado. Ai! Eu não tenho... O que você tá me segurando, caralho? Tá me dando como alvo? Mas o que você tá fazendo, cara? Você tá me atropelando? Me solta, caralho. Eu quero independente de tudo esse porra aí. Cara, é a maior. Cara, é a maior. Porra, policial, você garante o quê, man? Sério? É ruim pra caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Bota no chiqueirinho, cara. Bota no chiqueirinho. Horroroso no tiro esse bicho, velho. Que cara ruim de tiro, cara. Não tem como, velho. É horroroso de tática, velho. Não, não, não. É vermelha a moto? Ei lá. Só tem que dirigir direito. Ai, doutor. Tá difícil pro nosso lado, hein? Ai, ai. Ai, ai. Capê, Capão, prepara um médico aí na cela que a viateira teve uns problemas aqui. A cidade de São Paulo é cheia de buraco, Capão. Deve ser, sim, a culpa do buraco, sim. Não é o bracinho de dinossauro, não. É o bracinho de dinossauro que pegou vocês. Pegou, porra, Nilce. Deu sorte que tinha uma lombada no chão, caralho. Qual carro voou, caralho. Você tá reclamando a lombada, a gente reclamou do buraco. A cidade de dois da primeira fuga lá, vocês nem viram o cheiro, caralho. Você viu que deu tempo de eu te soltar com ele com a arma mirada pra mim. Não, eu não vou mentir. Não vou mentir pra você. O cara é cego pra caralho. Mas não é pouco, não, tá? Parece uma mula, que tá ligado? Que acabou de botar arma na mão pela primeira vez. Mas aí... Ai, me tira daqui. Bora, Melhor, Melhor. Não, segura ele aí, que eu vou liberar a cela ali. Isso é isso, isso é isso. Continua, continua, continua. Vai, vai, mais uma, mais uma. Ih, pegou arma, hein. Ah, tinha que ser mais uma. Tô vendo como matar hoje alguém. Acho que ele ia dar o anel pra ele. Ele tá com o anel. É só da brincadeira, né? Eu vou ter essa aí, né? Depois vocês vão querer botar na súmula aí da parada, né? Pode acreditar. Esse menorzinho tá desalgemado aí, nós desalgemado. É, porque vocês são um trouxa, cara. É isso? Cala a boca aí, meu irmão. Seu trouxa. Foi preso por quê, seu trouxa? Foi preso por quê? Foi preso por quê, seu trouxa? Seu trouxa. Pode vender mais. Faz isso aqui, ó. Não, leva o João Lopes. Não, leva o João Lopes. Leva o João Lopes pra pegar a minha rocãn e o... Ih, como é que você fez isso? Você tá algemado, caralho. Cala a boca, miserável. Vocês estão metendo louco, cara. Você é o Hulk, caralho. Quebra o algema? Acabarei aqui essa cena. Fala nada, meu. Fala aqui. Usa o gema aqui e fica cinco minutos aqui dentro comigo. O papo reto. Ué, 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 ué. Que papo esse aí, caralho? O que você tá falando? Entendi muito, amor. Calma aí. Ué, ué, ué. Que papo esse, caralho? De duida. Vocês são esquisitos, mano, cara. A senhora vai tirar a sua máscara ou quer que eu retire? Não, você não encosta nela, não, arrombado. A fala policial, é muito gato, né? É muito gato, né? Olha, olha. E agora, como é que eu vou tirar, hein? Agora o senhor vai me acompanhando de presidinho no banheiro. Aham. O que você vai fazer com ele, hein? Pode deixar que a gente cuida da moça aí. Bora, vem cá. Vai fazer com ele aí, você acabou. Vai fazer o quê? O quê que você falou aí? O que é? Vai lá, acompanha. Vai lá, vai lá. Eu tô de olho, hein? Vamos, filhos, vamos. Faz meses que eu não boto o pé aqui dentro. Tava com saudade, não? Até tava um pouquinho. Vou mentir, não. Aqui você pode ver que é mais seguro que a rua, entendeu? Sim. Aqui ninguém vai vir. Não tá achando ruim, não. Exatamente, cara. Ô, será que ele fica puto, hein? O quê? Não vira, não vira. Tô de novo. Parou com essa porra aí, filho. Bora. Tá bom, doutor. Desculpa. Tem que dar de que a gente precisa levar essa criança para o informatório. Não, não. Onde que ela for, eu vou. O lugar pra onde que ela vai não é agradável pra você, não. Eu vou, eu vou. Tem certeza? Tenho certeza. Meu crime foi levar um menor de idade sem habilitação pra dirigir. O quê que é? Por quê? Onde que eu vou ficar aqui, separado? Que a gente precisa tirar umas fotinhas. Ah, tá. Eu preciso inscrever o senhor no reformatório. Que reformatório, doutor? Que reformatório. O senhor vai com o reformatório. Reformatório? Onde que é isso aí, doutor? O senhor vai parar no reformatório. Aham, quero ver esse reformatório, então. Ô, ô, essa guerreira aqui não era que tava reclamando do meu militar ontem na praça? Sim. Cadê ele pra me pedir desculpa, inclusive? Mas o militar é horroroso, porra. O militar tava com a rádio patrulha, roupa da rota e era da BAEP. Tá errado ou não, essa porra? Para aí. Porra, tá de brincadeira, né? Ô, comando, se falar nisso, eu exonerei um hoje, viu? Deve ser ele, né? Espero que seja ele. Ah, tá. Vamos saber. Doido do caralho. Quando ele sair da reformatória, ele já vai estar com desculpa. Quando você sair, ele vai estar. Tá metendo louco, hein, seu Pupu. Papo reto. É, ué. Eu não aguento. Fico um dia longe dele, tá maluco? Não, vai do mesmo lugar, tá? Reformatório é do mesmo lugar, tá? Ó, eu vou falar pra vocês, se você fugir e eu ter que ir lá te buscar, eu vou te dar o topo da frente, velho. O guerreirinha que pediu pra ir no banheiro, quando eu fui ver o banheiro, o banheiro todo melado. É? Que porra é essa, doutor? Que papão. Tá dando a gente doido, hein, velho. Melado. Acho que eu já vi aquela cara ali em algum lugar, velho. Você gosta de ficar rindo? Ô filho, vem aqui pra minha frente, filho. É tudo arrombado, é que eu sei. Ô filho, vem aqui pra minha frente, velho. Ah, o que vocês estão fazendo, velho? Ah, quer duas horas a mais aqui dentro. O cara tem tablet, tu tem planilha, velho. Que porra é isso aí, velho? É muito esquisito. É porque o reformatório, filho, só aceita coisas escritas, entendeu? Lá é outros 500. O que é reformatório, mano? Meu bloco cuido... Você tá metendo o bloco, eu cuido. Não sei pelo que eu vou ser presa porque eu não fiz nada. O meu erro foi me apaixonar. É, foi um erro? Foi um erro? Não, o meu crime. Falei errado. Ah, tá. Seu erro. Meu melhor... É melhor que você viu, tanto que ela gosta de você, ó. Eu falei errado. Não vem causar discórdia não, caralho. É. Colocar o cinto no C aqui. Ai, por que? Devagar eu... Aperta ali, ó. Aperta, segura ali, pressiona, vai. Já tô, já, caralho. Pronto. É porque tem que ensinar, cara. Tem que ensinar o quê, pô? Eu te dei fuga em você, caralho. Olha esse sol, mano. Deixa nós aqui na praia aqui e acabou, pô. Ô, doutor, pra cá não tem cadeia não, doutor. Não, guerreiro, o senhor vai pro reformatório, eu já disse. Que reformatório, doidão? Tá metendo louco, pô. Porra. Fugiu, é... O que que os caras vão fazer, velho? Eu tô aqui no reformatório já com o guerreirinho. Não precisa de alguém conduzir a viatura pro... Pro presídio, puxou? Isso aqui é reformatório. Agora eu tô gostando do reformatório, ela não pode ficar aqui, não? Negativa. Ué, por que não? Não há necessidade. Como que não, pô? Você não falou que ela fez coisa errada? Aqui é local, tem que ficar. Negativa, ela é presídio. Que presídio o quê, doutor? Tá metendo louco, velho. Deixa ele me ajudar a carregar as caixas, papo reto. É, velho. Tá inventando essa casa que nem a sua, caralho. Que reformatório, velho. Só que é uma casa, pô. Justamente, Guiê. Casa de acolhimento de menores. Que casa de acolhimento aqui? Já foi em conta de carro que eu já vim, pô. Tá dando de doido. Guiê, me presta documentação de senhora aqui com a gente. A senhora quer tanto ficar aqui? Não quer? Tá bom, Guiê. Espera aí do lado da viatura. Colabora. Tô parado. Guarda aí, os dois. Tá. Isso aí, ó. Vou começar. Tá algemado? Eu não. Você tá algemada? Não. Sério? Bora? Então vem comigo. Vem comigo. Vem. Corre, corre. Corre, corre. 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 Corre, corre. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ele tá pegando a VTR. Corre, corre. Ele não vai subir a montanha. Ele não vai subir a montanha com VTR. Vem. Vem, rápido, rápido. Olha lá, ele lá, olha lá. Ele não vai subir essa montanha não, esse doido, fi. Porra, você não tem paraquedas, hein, não? Tem um. Tem um? Um. Me passa logo, me passa logo. Vai, 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 vai. Nossa. Vem comigo, vem, 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 vem. Meu Deus, amor. Tu não pensou de nós correr? Não, pô. O cara ia deixar nós ali, pô. Tu já tava indo correndo, mas eu achei que tu tava gemado. O cara ia deixar nós ali. Não ia nada, caralho. Ele ia trancar nós lá, pô. Dentro daquela casa? Não tem como. Claro. Tu acha que ele ia deixar nós ali de bobeira? Ah, nunca. Ele tem que pegar a negativa. Outra negativa. Ele não pode ver nós mais, não. Rápido. Pega essa negativa aqui, vem, vem. O problema é a gente achar um local pra fugir, pra pular de paraquedas. Tô tentando achar. Caramba, é aquela casa não tem nada a ver. O cara deu de doido, velho. Entendo, louco. Separa a casa até de algum parente dele. Ó, tu tá ouvindo? Eu escutei. Tá rolando. Porra, tem que pegar uma... Vem aqui, vem. A gente tem que pegar uma árvore, alguma coisa moita. Vai dar ruim. O cara vai acrescentar 300 anos, provavelmente. Caralho, que policial trouxa do caralho, velho. Mas ele confiou em nós. Mas como é que eu confio em bandido, velho? Que idiota confiar em bandido. Que bicho trouxa, velho. O teu cabelo é bom, né? Pra essas... É, caralho. Vou trocar o meu. O teu tá osso, velho. Vou trocar o meu. Certo é a cor é verde, caralho. Para de ficar mexendo, caralho. Com as pernas esquisitas. Continua sem ser pego pela polícia, caralho. Ah, doido. É, caralho. Tu vai meter o pé, foda-se. Meu Deus, aí eu poderia assumir o P1 com você descer. Sim. Agora tu fudeu, moeda tudo, cara. Meu Deus. Agora. Ué, ué. Caralho. Sai. Eu tô de paraquedas, eu tô de paraquedas. Poder ela fugir, velho? Fugimula. Meu Deus, como é que ela demorou tanto a fugir, velho? Foge, foge, foge. Eu tô de paraquedas, cara. Era pra ela ter vindo junto. Ai, caralho, velho. Agora vai dar ruim demais pra ela. Tia, good morning. Tô de boito. E aí? Vou te perguntar, me dá uma carona, tá na ADP ali? É claro. Ué, na ADP? É. Rapidinho, rapidinho. A Clara foi presa? Foi, foi. Aí é foda. Eu consegui fugir, mas ela não. Não vou deixar ela sozinha não, tá doido? Nossa, vou ter que me entregar. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar, doido. Se não é que esses caras vão me pegar de qualquer jeito, velho. Eu não vou conseguir fazer nada, velho. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Não, pô. Tem que ir lá ver ela, pô, não? O que que aconteceu? Ô vida, tu tá bem? Quem falou se tu tava bem? Eu tava preocupada. Eu tô bem, caralho. Deu um tiro, deu um tiro. Eu sei que deu um tiro, eu ouvi. Júlio Machado. Mas por que que vocês foram presos? Vem aqui de fora. Eu não sei. Mas o cara não pegou que a gente fugiu, não? Ô, do barquinho de papel aí. Ei, polícia, o que que tá acontecendo aí, polícia? Seu policial, pode me falar por que que eu tô presa? Ué, 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 o que que é isso? O que que é isso, doidão? O que que é isso? Olha aí, olha aí, véi. Mano, eu só quero saber por que que eu tô presa, véi. Tô todo loucão, véi. O cara tá mancando, véi. Muito louco, véi. Olha, ajuda o policial que tá mancando. Cara, esse aqui é o que é? Não, mano, deixa eu fazer um negócio. É estagiário de mudas? É louca, academia de polícia isso aqui. Então responde uma pergunta, véi. Uma pergunta, uma. Tranquilo, tranquilo. Eles fingem que não tão escutando a gente. Ei, doutor, o que que tá acontecendo, mano? Explica aí, véi. Ah, vocês tão metendo loucura. O cara só fica rindo essa porra, véi. Tá loucão, mano. É o brilho do seu olhar, que me leva loucura, pode ser minha cura, essa febre de amar. Faz o que quer de mim? Faz um bem, faz um mal. Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal. Pô, eu tô aqui três dias, doutor, sem comer, sem tomar uma água. Pô, 60 meses, como assim? Tô passando mal, pô. Vai duas horas que eu tô aqui. O cara já tá preso aqui há 60 meses, pô. Sim, eu tô aqui há quanto tempo, doutor? Eu só tô aqui, cara. Não sei se eu não fui preso ainda, cara. Caramba, esse cenário, mano. Eu tô sentado naquela cadeia e ninguém me tira daqui, né? Ele já conheceu o Manaterno, ele é um menino muito iluminado já. O que que é isso, cara? Vambora, vambora, pega o carro aí. Valeu, valeu, doutor. Mano, impossível que eu não fui presa. O que que aconteceu, véi? A gente pegou o carro de volta ainda. Meu carro tá como apreendido ainda. Por isso, deixaram a gente sair com o carro, véi, ainda. Mano... Que bagunça do caralho que eu não vi, véi. Meu Deus do céu. A gente deu fuga, era pra gente estar em prisão quase que em perpétua. Eu acho que ele nem passou o rádio, véi. Eu voltei e achei que ia ser preso. Meu Deus, o que que você tá fazendo, véi? Ai. Que que é isso? Tá de cinto? Tem que tá, né? Tão mostrando minha habilidade. É isso, então vai, então. Vai lá. Sim. A gente precisa de freio. É. E blindar o carro também, né? Que pelo jeito aqui vai durar muito não, ó. Não tem freio menor. Entendi. Tá ligado que se a gente rodar, a merda que vai dar, né? Então, o certo é garantido com a moto, tá ligado? Garantido, né? É, aí tu que vai dar fuga agora. De moto? É, ó. Garantido, tu tá de sacanagem. Aquela moto lá é fácil, pô. Tô dando papo. É assim? É fácil, cara. Isso eu já vi. Nada é fácil pra mim. Nem a pé é fácil pra mim. Eu caio a pé. Não, vamos pegar aquela moto lá e vamos ver. Vamos botar na reta aí. Mano, eu caio caminhando. É, você deu um ponto. É isso, né? Vem o irmão, vem a irmã. Ô, velho. Daqui a pouco vem mais gente, parente aí. Caralho, velho. Embora. Ah, é. Eu tenho que colocar... Ah, não, velho. Qual é a polícia? Quero ver tu dar fuga na moto. Contra uma moto agora. Sem pressão, sem pressão. Vê o que que cê tá aí. Tu dá, tu dá... Porra, calma. Vou te falar. É um pouco mais difícil dar fuga em uma moto, tá ligado? Ah, é sério? É, só um pouquinho, tá ligado? Ah, a chance de nós cair é muito... Então, é muito. Mas a parada é o seguinte. Tenta entrar nos bequinhos aí, porra. Vai dar bom, vai dar bom. Confia. Eu não sei pilotar, gente. Vai cair. Não, confia, confia. Vai entrar nos bequinhos. Tem que entrar nos bequinhos, tá ligado? Tem que que... Cuidado, meu Deus do céu. Ó, calma. Boa, boa, boa. Calma. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Tá na mão de novo. Ó, eu falei pra esse guri que eu não sei pilotar. Tranquilo, tranquilo, doutor. O filme não compensa. E se tiver eu e o Major ainda, não compensa mesmo. Então, doutor. Solta essa algema aqui, deixa eu pegar essa moto. Vambora, vai. Se tu me pegar, cê dobra essa porra aí dessa pena. Vão? Nossa, aí desafiou, aí desafiou. Virou o quê? Virou brincadeira isso aqui? Ué, ué, ué. Olha, eu tô aprendendo a pilotar moto e o Menor tá aprendendo a dirigir carro. E por isso a gente tá sendo preso. Eu não sei, que desnecessário isso. Ah, eu também não sei. Se atropelar ele, eu sou de um dinheiro. Só um toquezinho. Só freia, só freia. Menor tá tendo jogadinho. Só freia, só freia. Não precisa que ele bate sozinho. Ele bate sozinho. Aí, aí. Vai atrás dele rápido, pô. Fica perto dele lá, vai lá. Você tá batendo em mim, pô. Ela foi direto, bateu na parede, velho. Ele caiu. Então, cara. Mas é só, na moral. A gente não vai ficar parado esse tempo todo de novo, não. Na moral, velho. Não faz isso, velho. Talvez sim, talvez sim. Não, se você botar aquele idiota ali atrás e ficar olhando o ficho, não dá não, velho. É, papo reto. Volta o cão arrependido. Meu Deus. Não precisa da pena se o polícia só libera e não tem nada. Qual é, mano? Você deteu minha moto, tio? Ah, ficou mudo de novo. Ficou mudo de novo. Ah, não. Não fica mudo, não. Na moral, velho. Mano do céu. Por que ele dá de mudinho assim, velho? Porque às vezes ele fica mudo. Ah, tá. Isso aí eu sei, pô. Olha aí. Será que ele fica rindo esse trouxa do caralho, velho? Ele caiu na cama, porra. Ele caiu na cama. Clicar na cela. E a agressão, e a agressão, porra? Caralho, bateu no menor. Bateu em menor, hein? Bateu em menor, hein? Bateu em menor, hein? Toma. Ele é bravo. É bravo. É doido, caralho. É pitbull de raça, mete o pé. Polícia, ele vai ficar louco. Vai tomar o retom também, porra. Já tem que me soltar, se não é agressão a menor. Ah, já vou dar um papo. Eu saí daqui a pé, né? Saí daqui a pé, o caralho. Esse policial burro do caralho. Viu como tu tem que dirigir, amor? Não tem como. Que isso, não. Aquilo ali, que fura que você foi fazer ali, meu Deus. A minha cabeça precisa de uma sushis. Não dá, velho. Preciso esperar chegar meu cérebro novo. Vai chegar no hospital entre segunda e terça. Tu vai ver o que é pionda aí. Ah, duvido então. Duvido. Ah, tu tá metendo o louco, porra. Vai ver então. Botar aquele gol bolinha, cara, e você dá fura aquele gol. Semana que vem, fi, vai dizer assim, ó. Tá vendo aquele gol que passa lá, zoom, minha namorada, pega a nossa. Zoom, minha namorada, pega a nossa. Quero ver então. Tá nem ligado. Eu vi. Parece que tá ligando a convizinha agora, hein. Tá engasgada aí, porra. Cala aí, mano, se ligando a botãozão. Que que é isso, porra? Calma, isso não é normal, vem. Passa, passa. Eu vou ser tão bom. Aí, passa o paninho, passa o paninho, passa o paninho aí. Aí, ele vai limpar agora, hein. É isso, passa o paninho aí, isso. Passa o paninho aí, isso. Passa o paninho na mão, isso. Passa o paninho em nós aí, carai. Que que é isso aí? Tá cortando o fio aí, carai? Tá cortando o fio da moto aí, ô? Aqui na frente, peraí. Tá limpar o retrovisor aí. Porra o pé aqui, peraí. Tu tá firmão, menor. Tá firmão, tá firmão. Então nós já sabe como conduzir essas ideias aqui, certo? Mas tipo, se tu tá querendo toda essa info mesmo, na minha cabeça veio o seguinte. Pegar esse cara aí e tentar tirar dele, porra. Não era namorado da mina? É, então. É nessas ideias que não vai conduzir mesmo. Ah, tá. Mas aí é aquilo, menor. Já dá essa primeira missão, então, concluída como sucesso, tá ligado? Tranquilo, então. Você já me tirou um bagulho que eu já tava... Nós já ia começar a procurar e... Tá ligado? Pode crer, pode crer. Você já achou essa fita pra nós que... Isso aqui já diz tudo pra mim, já. Ah, tá. Tá tranquilo, então. Situação, menor. Sua segunda missão, então. Aí, ó. Certo? Tá ligado. Essa é aquela que eu te falei que já vai valer como segunda e terceira, então. Tranquilão. Situação, menor. Você tá ligado que nós estamos em plena Copa do Mundo aí, entendeu? Correto. E o bagulho é o seguinte. Eu já tô ciente que teve EB, que o EB... Muitos do EB tão jogando lá. Tão jogando? Meu irmão. Lá na Copa? Tão jogando. É, eu não sei que time é, eu não sei que nada é, mas eu sei que eles tão lá. Eles caíram no erro... Um deles caiu no erro de fardado pro lugar. Entendeu, irmão? Eu quero que no tempo que eles estiverem jogando, você vai ter que fazer uma pichação pra mim lá no EB. Nossa Senhora! Aí você meteu a braba, hein? É disso aí, caralho. Isso aí é o hobby certo, caralho. Só falar a frase que tu quer. Eu vou elaborar a frase, vou te mandar na sua mensagem, fechou? Você lembra daquela entrada do bequinho que você falou que tem uma gradezinha quebrada lá? Porque o menor acho que vai ser embaçado ele entrar pela P1 ou pela P2, irmão. É. Vai ter câmera, vai ter essas fitas... Tem lugar quebrado pra entrar? Do EB quebrado? Tem. O Marcola não passou essa fita pra você, não? Ah, acho que é o Marcola que sabe então, mano. Fechou. O famoso pose, né? Pode crer. O pose. Pô, outra coisa que eu queria falar contigo, velho. Pode ser sincero mesmo, tá ligado? Foda-se. Se não puder, não pode, caralho. Tá ligado a casa lá em cima, lá? Ah. Então, deixa eu te desenrolar uma coisa, mano. Os caras da Grove, é horroroso tiro, irmão. A gente pode usar aquela área lá em cima? Tipo, dar tiro de borracha lá em cima, naquela área da casa? Então, aí é uma situação já menor. É, então. É isso que eu tô te falando. Se não puder, deixa quieto. Que já envolve assim. Poder, eu mando nesse país aqui, irmão. Sim, sim. Então, poder pode. Só que aí entra uma situação, irmão. Sei. Eu vou jogar o papo pra você de crime pra crime, menor. Porque eu já considero você envolvido no crime, já, viu, menor? Sabe de muita coisa. Sim, sim. Então, você já tá envolvido, irmão. As ideias. Eu ainda preciso resolver as ideias lá com a Grove, entendeu? Eu quero reatar o laço com a galera do crime, irmão. Entendi, entendi. Porque eu fui tirado pra louco, irmão. Os caras me tiraram pra louco e ainda queriam falar porque eu queria mandar em todo mundo. Nunca quis isso aí, não, irmão. Não precisava nem estar te falando isso aí, não. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, eu preciso ver como. Vou ter que desembolar isso, irmão. Sim, firme. Eles já vieram fazer treinamento aqui com nós, tá ligado? Esses bagulhos, eu tô louco pra ceder o espaço pra isso, irmão. Eita. Porque isso aí é bom também pra tu, né? Porque se você precisar também lá, os caras já tá fiados, né? É claro, entendeu, irmão? Sim. Essa é a fita. O crime tem que tá forte, irmão. Exatamente. Então, é o seguinte, irmão. Sua fiel vai tá aí hoje? Vai tá, vai tá aí hoje. Então, ela vai desembolar uma ideia. Eu, você e ela, fechou? Tem, amor. Você consegue postar com ela aí? Consigo, irmão. Ela vai desembolar isso. Ah, é de lado, hein? Caralho, véi. Por isso que eu tava vendo. Ih, deu um tapa em você, Toitão! Ih, o cara te deu um tapa aí, tio. Olha aí, véi. Na hora. Ih, caralho. Trouxa do caralho, véi. Calma lá. Porra, não pode me ver. Ama a cara aí. Ama a cara aí. Que bicho todo trouxa, véi. Volta aqui, velho. O que é que eu pude? Eu botei em prática aquele treinamento de tiro. Não pode arrumar, não. Como assim? Como assim? Colocou em prática, irmão. Coloquei em prática. Deixa ele chegar aí. Deixou. Tem que agradecer a ele, tá ligado, véi? Foi um bom alvo, né? Já que ele foi o alvo, né, véi? Deixa aí. Não, 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 não. Perdão, 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 perdão. E aí, inteligência? Hum, nossa senhora, véi. Pô, na moral, você... Quando tu fala isso, até dói meu ouvido, véi. Na moral, véi. Dói seu ouvido, irmão? E aí, seu trouxa? Pô, na moral, véi. Muito obrigado por ser um alvo aquele dia. Então, toma. Então, toma. É isso, carai. Devolveu. Tem que devolver, carai. Ué, cedeu, toma. Devolveu, é? Porque não é desceu pra pista pra achar uns caras? E aí, a polícia trombou. Diz que ela trombou, já tomou uma na cara, carai. Que eu derrubei um, porra. E deixei três, tá ligado? Ajoelhado lá. Batou a polícia? É, carai. Nem viu, tio. Então, muito obrigado. Tu tá ficando descendo a mim, né? É, porra. Porque você foi o alvo aquele dia, né, véi? Então, nada mais, nada menos. Sem casinho na conta do pai. Ué? Sem casca do quê, tio? Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Cinquenta. Nem eu nem você. Eu matei o cara e o prêmio seu. Tem duas lavabundas, irmão. Cinquenta... Cinquenta K. Nem eu nem você. Nem eu nem você. Que aposta é essa, doido? Eu te paguei duzentos K, seu vacilão. Pior que é verdade. Aí eu te dou cinquenta. Uma passagemzinha ali na grade, bebê. É isso, pô, assim. Dá um papo. Onde que é esse lugar? Você consegue mostrar pro grama ou mandar a lock pra ele? Tá ligado? Se mostrar é melhor. A gente vai lá agora, que tem uma... Pô, tá aí. Eu também queria saber dessa... Aí, aí, ó. Eu vou falar... É, mano. Aí. O cara tá do lado aí, ele falou que não sabia, caralho. Tá atorando, velho. Quem tinha sacau era um falecido aí, entende? O cara tá atorando o tempo todo aí, porra. Não, faz o seguinte. Então faz o seguinte. Vamos encostar nessa situação aí. É, pô. Vamos dar uma olhada, tio. Vocês estão animados aí pra fazer a escolta do menor também? O menor vai deixar o menor em risco, rapaz. Então demorou. Aí, aí, vamos lá, vamos lá. Onde que esse cara tá, mano? A gente tá quase dois quilômetros do exército, cara? Porra aí. Nós tá quase dois caímos do exército, Batista. Caralho, que entrada é essa? Meu Deus. Eu acho que ele tá confundindo aí, ó. Não, mano. Nós quer uma entrada. Eu preciso de uma entrada pro EB direto, irmão. Você tá achando que é pra invadir o Brasil, porra? Você tá atorando, Batista. Ai, caralho. Porra, ele tá longe pra caralho do EB, mano. O cara tá querendo... Você tá de resultado. Vamos ter que dar cadeia pra esse cara. Vamos dar cadeia pra esse cara. É, não. Cadê ele? Não é pra invadir o Brasil, não, irmão. É pra invadir o EB, porra. Batista, presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Nós quer saber da entrada na grade do EB. Sabe a entrada que tem na grade do EB? O EB nós procura, filho. Vamos embora. Não, você não sabe? Você sabe ou você não sabe, cara? Nós procura é foda. Cara loucão, mano. Eu sabia que ele tava me... É nas grades, irmão. É. Na grade do Babinho. É que... Tem grade pra um caralho, doido. Eu posso dar... Exatamente. Até eu achar, talvez os caras me acham. Mas eu posso tentar olhar. Não, não. Vai procurar essa fita. O que que é, sua arrombada? Nada. Vai a pé, doidão. Porque a gente mora. Moleque, se os caras acham noismente. O que nós vai ver é CT, irmão. Pode os três pela direita. Nós vai pra esquerda lá, se quiser, irmão. Olha aqui, pra direita. Irmão, aqui não é porque aqui já é a entradinha dos caras. É lá dos outros lados lá, irmão. É, e aqui é um negócio de... Caralho, onde que vai ter esse buraco de passar, irmão? Calma. É delícia. É aqui, cara. É aqui, é aqui, ó. É aqui, porra. Boa, boa. Estou ok com você. Já sei, já sei onde que é já. É aqui mesmo, ó. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Aqui, aqui, ó. Achou um lugar pra gente subir. Mas é aqui? Calma aí. Aqui eu vou botar alguma coisa pra subir uma moto, tá ligado? É, então foi aí que eu falei. Nossa, você é foda, irmão. É, caralho. Dá pra botar uma motinha ali, GG, tico. Era o que que eu ia falar pra tudo. Quem é, caralho? A inteligência. Agora tira foto inteligente pra marcar essa porra. É, porra. É a festinha. Tem que ser algo maior mesmo. Vê se consegue. Porra, porra. Caralho, esse menor é foda, hein? Porra, porra. Vou nem entrar não que eu já sei que dá. Deixa, deixa. Entendeu, irmão? Entendeu? Vambora, vambora. Ele foi. Ele foi. Tira foto. Meu Deus, então. Você foi fazer aí, Batista? Não, dá pra voltar, dá pra voltar. Nossa, irmão. Boa, boa. Já fez o teste de voltar, então eu volto. Tá boa, tá boa. Bora, bora, bora. Mete o pé, mete o pé. Caralho, esse lugarzinho aí é... Que achou? É gênio, filho. Papo reto. Ainda bem que eu procurei e achei. Foi tudo assim, arrombado. Os caras passaram aqui e não viu, mano. Pô, então. Mas papo reto mesmo. Foi onde eu falei que era pra colocar o carro. Só que era no muro mais alto, né? Era no menorzinho. Dá uma rebolada aí. Vai, vai. Tem que dar uma rebolada, velho. Na moral. Tu parou aí. Deu a de doido, caralho. Aí, ó. Aí, aí. Você também vai se caindo. Vai, vascaíno. Vai, caralho. Vai, vascaíno. Vai deixar o cara sozinho, caralho. Aí, aí. Boa, caralho. É isso. É isso. Mas era rebolada. É isso. Agora a situação é o seguinte, irmão. Aí, vascaíno. É isso, caralho. Vai pôr a mão na cabeça aí, vascaíno. Olha a molemolência dele. Aí, caralho. Acabou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, time. O cara tá roçando no sede. Sarrando o menor. Sarrando o menor. Sarrando o menor. Tá zoinho. Valeu, valeu, caralho. Rebola pra caralho, vascaíno. Caralho. Agora valeu a pena, meu vascaíno. Ganhou a noite, hein. 0-1. Ganhou a noite. Sarrando o menor que tá de Glock na cintura, irmão. Ah, porra. O cara deu uma rebolada ali, véi. E rebolado foi aquela, véi. Caralho. Ele jogou o quadril em cima do menino. Aí, ó. Põe a janta dele, Michael. Põe a janta dele. Põe isso aí, já. Põe isso aí, já. Ih, olha lá. Que que os mano tão fazendo com o Beninho, ó. Que desceu da moto? Não sei. Será que tá roubando? Não é doido, porra. Tá metendo louco o negócio, caralho. Era esse menor, eu acho que mesmo, que ele tava na moto aí. Mas o parceiro dele quando deu uma chave pra ele aí, tá ligado? Que chave que deu, caralho. A chave não deu uma rebolada no menor, não. É, porra. Faltou uma rebolada, caralho. Agora tá pago, caralho. Ele rebolou pra mim também, tá ligado? Reboleu, caralho. Só roubado. Tô não de doido aí, caralho. Ih, mano. Que o menor tá rebolando que você aí das ideias, irmão. Então, caralho. Não, mas na moral, véi. Vê se vascaíno dando uma rebolada aí. Já ganhei, já tinha. Esqueceu, menor. Esqueceu, caralho, doido. Vai o vascaíno, tem a malemolência. Tem a malemolência. Tem a malemolência. Vocês não tem como fortalecer nós com a moto aí, não, véi? Ele chegou no policial de bike ali, doido. Vocês viram aquilo ali? Era policial. Era policial ali, doido. Era policial de fuzil aqui, ó. Ah, falei, mano, que os caras tá de bike, hein? Que? De bike? Ai, cara. Vai trabalhar essa polícia. Meu Deus, os caras entram igual a mula lá dentro. Meu Deus, os caras lá, doidão. Meu Deus, errei. O cara bateu o rádio, tá? O cara bateu o rádio, caralho. Vai, 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 vai. Vai daí, doidão. Sai daí. Que isso, mano? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O cara também, caralho. Tá vindo atrás. Caralho, vou ter remoto 3 minutos. Tá, porra. Vamos por aqui, já era. Aqui já era. Arrubou aqui, vim. Ai, nós podia ter roubado ele, tá? Tinha polícia. Nós íamos roubar ele, irmão. E? Ué, não tinha como não ter polícia. Tinha dois polícia? Era dois polícia correndo ali, porra. Então tem. É, os caras é doido. Os caras quer oprimir os policia, irmão. Os caras quer roubar a polícia, mano. Quer roubar a mente do policia, mano. De bike e de fuzil nas costas. Muito aleatório aquelas polícia, mano. Eu não cortei nesse arranjo, não, hein. Você é polimedicina, pô? Sou, sou bom na área de protologia. É que eu tô com um talho aqui, pô. Você não consegue fechar ele, não? Tá com o quê? Tá com um talho aqui no meio da perna. Quem você não consegue fechar ele, não? Tá ligado, mano? Então, eu só fecho o campo. Eu só mexo com a parte de protologia. Como é o nome desse cara aqui, pô? Pode ser. Tá com a música pra nós aí, menor. Qualquer 50k não é que começa a conversar. Aí, aí. É isso, mano. Tu não é ladrão, cara? Dá o dinheiro a ele, cara. Caralho. Cara, mano, 50 reais, pô. Iiiiiiii. 50 reais? Então, eu vou cantar o equivalente, hein. Equivalente a 50 reais, entendeu? Vamos para, mano. Vai, vai, vai. Vamos lá, então. O dia. Acabou, irmão. Vamo lá. É isso então, cara. É isso, cara. Felipe, eu tô errado, tu? Errado. Não, tá errado não, pô. Vai, vai, vai. Você pagou pouco, cara. É assim, irmão. Eu descobri um nome de quem prendeu a Rui Vadeira, aí você é 50 mil. É isso. Só demorou então, calma aí. Dá um jeito aqui, fala. Aprenderam a namorada dela aqui, calma, vamos tentar descobrir quem é, vamos tentar descobrir. Tranquilo? Tranquilidade? Deixa eu te perguntar, quem que eu tô falando? Kaique. Kaique, pode crer. Primeiro sargento. Primeiro sargento, Kaique. Deixa eu te perguntar, aquela moça ali tem fiança pra sair ou não? É, então, ela tem 30 mil de moito e 25 meses. Ih, caralho, então não tem fiança pra ela não, né? Não tem não. Tá de boa então, mas tô obrigado. Tranquilidade, tá? Demorou, é nóis. Trouxa do caralho. Que missão fácil do caralho. Primeiro sargento, Kaique. Agora eu tenho que pegar a moto e meter o pé daqui, véi. Mas é, ela vai pegar 25 meses e quase 50 mil de multa. Não tem como tirá-la de lá não, ela vai ser presa mesmo. Tá. Eu já vou pro presídio então, é... Tá, tá de boa. Te encontro na praça pra te passar essa grana aí? De boa, eu vou passar lá agora então. Ai, caralho. Eu me liguei quando chegar. E ela liguei, seu celular tá desligado. Desligou, eu falei, por quê? E o quê, caralho? Vou falar com ela aqui. Boa dia, bom dia, meu amor. Como é que você tá, hein? Como é que você tá? Tá bem? Tô, tô tranquilo. Deixa eu te perguntar. Saudade. Também tô. Onde você tá agora? Tô... Não pode falar que porra é essa. Não. Por quê? Tô indo pra quebrada daqui a três minutos. Tá de boa, tá de boa. É, a gente tem que ir num lugar aí. Tá. Tu me pega lá? Pego lá, pego lá. Tem que ir lá falar com o Jimmy, velho. Que ele pediu pra levar ela lá, né? Cadê, velho? Aquela trouxa, aquela ruiva com o meu dinheiro, caralho. Agora botou a cor certa, caralho. Agora sim, porra. Tudo verde, caralho. Tudo verde. É isso. Bora lá, o negócio? Bora. Mas tá tudo bem? Tá, ora. A gente vai ter uma conversinha com uma pessoa agora, entendeu? É, tá ligado? Eu tava aqui na espera, tá ligado? Massagem de porra, né? Eu tava tentando. Eu tava tentando. Tava com câmera. Não, volta aí. Tá armada? Não. Preciso? Não. Onde a gente vai? Então, tem que eu ir lá no Paraguai. Paraguai? Exatamente. Não tô confiando de ir lá, não. Por que você não tá confiando? Sei lá. Você acha que eu vou te levar o quê? Pros cara te passar? Não, eu confio que tu jamais faria isso. Então. Mas eu também confio que eles podem te induzir algo. Não vai induzir algo, nada. Pode ficar tranquila. Ué, uma hora ou outra você não tinha que conversar com o cara, não, é? É, mas tipo... Ah, velho, já sei qual é a conversa, tá ligado? O que tipo que eu converso aqui é? Qual que é? Ah, a conversa é que tipo... Eles não ouviram o que eu falo, vão perguntar por que eu menti, vão dizer isso, vão dizer aquilo. Sim, então tem que fazer o quê? Pegar eles pelas costas. Não, eu tô brincando. Ué, ué, caralho. Não dá, eles têm tanque, pô. É, caralho. Tem que conversar com os caras. Tá todo mundo. A gente mora lá, pô. Eu sei. É brincadeira, velho. Eu tô muito bolado, hein? Não, calma. Já desenrolei hoje. Tá acordado faz tempo? Tá um tempinho, já. Não sei pra quê. Aí tu vai dormir cedo. Então. Porque tem algumas coisas pra fazer, mas tinha que desenrolar isso. Meu Deus. Quem é? Ah, não sei. Não faço nem ideia. Eu tinha que desenrolar esse negócio, caralho. Não, mas ele não fica comigo, não pode? Tu tem que resolver tuas coisas cedo pra ficar comigo depois. Ô, meu bem. É, ó. Já viu no GPS aí uns bagulho que tem, que parece que é umas corridas que explode? Então, umas pessoas passaram a visão que tá dando dinheiro pra caramba, e outras pessoas passaram visão que não é pra fazer. Ué, então... Você tá tendo umas visões aí que não tá dando sentido, né? Sim. Se dá dinheiro pra caralho, por que que não é pra fazer? Exatamente por isso que eu pensei. Então tem que testar isso aí. Isso aí tudo se você sair daqui viva dentro do Paraguai, né? Ha, ha, ha. Ué, ué. Que graça. A gente não sabe o que que é, caralho. Que bom tu tá me levando pro covil do lobo. É, se você não for, eles vão buscar. Então, o que que adianta? Ah, melhor eles tentarem vir e eu tentarem me defender do que tu me largar no colo deles, né? Porra, só o básico, eu posso ter uma chance, pelo menos. Entendi. Os caras que chegam lá de tanque, você vai ter uma chance. Eu vou te conhecer. Maravilha, tu sabe que isso é culpa tua. Irmão, eu preciso que os tedes vão indo. Boa noite, chicas, tranquilo? Fala, boa noite, irmão. E aí, menor? E aí? Sobreviveu a emoção, menor? Ha, tu viu, né? Como é que é a fuga, né, caralho? A fuga não pega a nós nunca, cara. Essa fita, irmão. E aí? Pode descansar aí, irmã. Pode ficar de boa. Pra relaxar, né? Não, tô suave. Só pra não correr o risco de... De você querer dar um soco. Ah, pode crer, pode crer. Aí, irmã. Chegou o papo. O menor deu papo pra nós. Você tem um moleque do seu lado aí, que ele só é moleque na idade, só. Moleque tem a mentalidade de que no crime aí vai tá caminhando com você lado a lado, certo? Vocês progredirem aí no relacionamento de vocês. O moleque chegou, deu o papo correto, pediu desculpa por umas atitudes isoladas dele aí, entendeu? Dá o papo pra tu. Não sei se você jogou a real já pra ela, né, grama? Do que lá? Do local lá? Da goma. É. A real que você paga lá o bagulho lá, que você tá pagando as parcelas direitinho. Ah, não. Nem cheguei a falar, não, pô. O que que eu tô falando que você tem um sujeito homem do seu lado? O moleque chegou, mano, chegou. O homem é que chegou, irmão. Entendeu? Quis a goma ali pra vocês, pra vocês morarem. Então o moleque tá pagando as prestações corretamente ali, porque o bagulho não é de graça, né? Aí tá pagando o valor monetário aí, tá trabalhando firme e tá conseguindo isso aí. Já mostra que é um moleque que vai fechar no copo. E ele chegou e perguntou pra mim qual que era a possibilidade de você e sua família tá treinando umas balas ali naquela região que é dele. Se torna uma região particular. Curti a atitude do menor, por quê? Porque independente de ser a casa dele, irmão, ele veio e perguntou pro dono do país, tá ligado? Sim. Então por isso, falei pra ele chegar com você aí pra nós desembolar, irmã. Porque o crime tirou nós pra louco. O crime de um modo geral, tô falando que foi você, tô falando que foi alguém específico, mas o crime tirou o Paraguai pra louco, entendeu? E o Paraguai, irmão, sempre teve pra fechar, tá ligado? Os caras conseguiam o crime bagunçado, conseguiu distorcer tudo que nós falamos sempre pra sugerir pro lado totalmente do submundo do crime aí que nada a ver, irmão. Sujo, o lado mais sujo do crime. Esse bagulho não é da hora legal pra quem já tá na caminhada, uma caminhada, entendeu? Só que aí, o menor veio com o papo reto. Aí eu quero saber como que vocês estão lá, irmão. Qual que é a atitude de você perante ao crime, entendeu? Porque mais uma vez eu vou dizer, o Paraguai não tá aí pra prejudicar. O Paraguai tá pra somar. Só que eu vou somar com o crime que chegar aqui e falar uma coisa pra mim e que vai fazer uma coisa mesmo, tá ligado? Que é isso. Porque eu não tô falando que é uma ordem minha, não. Porque deixando claro aquele piti todo lá, aquele BO todo que deu, foi uma sugestão que chegaram pra mim e falaram, você tem que conduzir. Então fui eu que falei, vem, traz aqui que eu vou conduzir. Então se você chegar pra mim, não quero que você chegue pra mim e fale, mano, é isso e eu tô de acordo. Se você não gostou das atitudes, bom, você é frente do crime também, irmã. O Paraguai não manda em ninguém no Brasil. Se eu tô pra somar, como que eu vou mandar? Pra mim não bate, não fecha essa conta. Se fosse pra mandar em vocês, então eu tava dando ordem. Sim. Tá ligado? Não ia pagar os bagulho por fora, os corre que nós faz, cara. A minha visão relacionada a tudo isso, pra encurtar, não ter muita ladaia mais, a gente saiu de dentro do teu país aqui, e como tu mesmo falou, não foi com uma ordem, né? Foi com... Mano, tu deu a ideia pra nós, tá ligado? Pra resolver de tal forma. Como tu sempre falou que o Paraguai teve pra somar e tal, nossa intenção nunca foi se queimar contigo ou com outra parte do crime. Então, prontamente, eu falei pros meus moleques que era pra catar. A gente não ia atrás de ninguém, mas se viesse atrás de nós, a gente não ia perder. Foi isso que aconteceu. A gente tava em casa, tomou bala e teve que reagir. Não é questão de não ter, tipo, voz ativa ou algo pra... Não, eu só tô explicando a minha visão de, tipo assim, ó... É claro que seria bem mais fácil pra eu sair daqui do Paraguai e descer com algum aliado, porque eu tinha, e pedir socorro. O primeiro ponto é que a gente sendo bandido é difícil a gente ser cagão, começa por aí. O segundo ponto é que, tipo, a gente queria demonstrar pra ti que a tua palavra, a tua ideia, pra nós é uma só e a gente tá fechado, entendeu? Então, se tu falasse A, a gente não ia fazer B só pra mostrar que a gente era isso ou aquele. Em relação a essa treta toda, ninguém mais achou os moleques, a gente tá na piscita preparado, porém, eles sim, sumiram. Viram fumaça. É. Então... Se eles não apareceram até amanhã, dê como encerrado, hein, mano? Eu, particularmente, já dei, porque eu fui procurar pra saber que eu tô passando de quebrada e quebrada pra ver como que tá a procedência. Porque, volto a dizer, até segunda ordem, com certas famílias, ainda o proceder continua a mesma fita. Os caras podem ser invadidos por polícia que não vai cair ajudando, sabe? Só que, por exemplo, pô, você tá aí, você tá no seu corre, mano? Eu só quero que você chegue pra mim, se você não concordou, eu só quero que se o crime não concordou com alguma coisa que foi, trouxeram pra nós tentar resolver e falaram, resolva, que falam, ó, não tô de acordo, vamos tentar chegar numa outra brevidade aí, numa outra... Porque é isso que é o crime, eu quero um crime democrático, caralho. Não quero um crime... Exatamente isso que a gente pensa, chefe, a gente tá do mesmo lado, sim. Por isso que, tipo, a gente não tomou nenhuma atitude em relação a ninguém do crime, porque a gente sempre colocou a visão que a gente tava do mesmo lado, tá ligado? Isso também não... O que eu vou dizer, eu vou tentar buscar a palavra mais correta, tá ligado? É... E não vou mentir também, não, viu, Menor? Sim. Hoje eu e o Menor, nós tivamos no corre aí, viu? Menor, às vezes, ele faz uma missão ali pra mim, nada que envolva a vida dele em risco, não, tá? Sim. As ideias é essa. E, mano, você tem o Menor aí da hora do seu lado. Moleque, ele ter sido sujeito homem mesmo, e você tá sendo sujeito mulher de vinho, dar o papo, vou dar outra oportunidade, tá ligado? Porque comigo, tô falando por mim mesmo, não é nem pelo Paraguai, irmão. Comigo as ideias é assim. Eu te conheci num dia, você já tem 100% da minha confiança, mano, tá ligado? Aí o bagulho só subtrai, irmão. Só subtrai, pra somar de novo, é quase 0% de chance de acontecer. Só que aí as ideias. Então vocês têm o aval, fechou? Vocês têm o aval pra trocar o tanto de tiro que vocês quiserem lá dentro, mano. Isso aí é até bom pra nós também. Fechou? Fechou? Fechado, fechado. E aí, morreu? Eu achei que ia ter uma tropa esperando a gente ali. Tá duro, cara. Acho que eu ia te trazer pra... Ele é só mandar um ajoelho aí, quais são as últimas palavras. Acho que a gente trazer pro cara te matar, caralho. Sei lá, vai ver o cara te induzir, te oferecendo, sei lá, doce. Me induzir, porra? Quem vai me induzir, caralho? Sei lá. Os caras pensaram, eu já tô pensando na frente, porra. É, tô ligado. Tu tá bem pra frente, né? Tá bem bandidinho. Ah, caralho. Quero ver quanto tu ficar de grandinho. Ninguém vai segurar, caralho. Com 17, tá assim? É de maior, velho. Tá louco? Ai, velho. Saudade de roubar, velho. Roubar o que? Caixa. Roubar caixa com a polícia vindo atrás e ir pro presídio da fuga. Saudade do que? Isso foi ontem, caralho. Nem fui pro presídio. Ah, tá, no presídio. Eu preciso te levar pra conhecer lá. Tu vai gostar, é um lugar bem legal. Pode crer. Tanto lugar pra ir pro presídio. Sim. Puta que pariu. Ele viu, ele vai me atrair. Eu tô sem gasolina. Meu Deus. Você viu alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Pega P1, pega P1, rápido, rápido, rápido. Eu não tenho. Pega P1, pega P1. Vai, vai. Sai daí, caralho. Meu Deus. Ah, tá, pega P1 porque tu não deu tentação. Meu Deus do céu, velho. Eu achei que tu tinha coisa errada que tu ia correr pra montanha. Eu tava esperando. Os caras não viram que era nós, não? Mas foi atrás de alguém, velho. Vai indo, vai indo. Ah, não, velho. Tem que pagar isso. Não tem nada de errado, velho. Deixa o veículo, minha gentileza. Sim, senhor. Sim, senhor. Os dois. Tá na mão, cupão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Tá na mão o quê, doido? Tá na mão. Eita, pô! O cara voou ali, velho. Que saudade que eu tava de vocês. E aí, tranquilo, irmão? Seja bem-vindo aí, pô. Pode assumir, filha. Eu não aguento mais. Ué, ué, não aguento o quê? A gente faz nada de errado, caralho. Não. Tocão, velho. Eu não fiz nada de errado, pô. Esse menor aqui, ô, Major, ele é folgado, tá? Folgado o quê, caralho? Ele é folgado. Rapaz, ele sujou a minha sala toda. Destruiu o refletário. Dá de doida, não. Dá de doida, não, velho. Eu vou lembrar. Todo dia que eu vou encontrar, eu vou lembrar. E aí, irmão? Voou bonito, hein, velho. Caralho, cara. O cara tá mancando, doidão. Deu? Não tomou nenhuma? Ah, não é de doida, não, caralho. Aquelas na bunda, nenhuma. Ele fugiu. Falou quando ela tá vacinado. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Já tomou... Já sou vacinado, já de nascença, doutor. Já comentei uma injeção, né? Não. Não, não. Pra que agulha, cara. Deixa eu ver aqui. Só pra quê? A senhora namora com ele? Não, não. Tem quantos anos? Você tem quantos anos? Ô, tiro do ainda aqui. Ih, caralho, é que é jornalista, caralho? Fica perguntando? Me estresse. Tiro do ainda. Ah, caralho. Pelo amor de Deus. Pô, velho, policial civil. Parou, parou. É assim que você anda? Assim, ó? Sim. É assim? Ah, não, como é que você sabe? Pezinho. Agora dá pra andar junto aí, ó. Você anda assim, ó. Muito bravo. Deixa eu pegar a P1. Ah, não posso, não. Não, não. Tem idade não, caralho. Tem idade não, caralho. Tem idade não, caralho. Tem o capacete. É, bota o capacete. É, bota o capacete você também, viu, filho? Não, mas já tô, já. É. Devolva a grama do estádio, viu? Tá bom, doutor. Cadê o chefe? Bom trabalho aí. Foi. Meu Deus. Sim. Meu Deus do céu. Olha onde caem os lugarzinhos, velho. Meu Deus, isso aqui vai dar ruim demais, pô. É isso? Puta de sacanagem. Olha essas corredinhas, porra. Que isso. Olha o carro. Ai, isso vai dar ruim. Meu amigo. Eu tô olhando o tempo aqui, tá ligado? Olha isso, já passei direto, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que ele vai... Tá falando pra nós onde que é. A parada que muda na hora, tá ligado? É ruim. Sério? É na hora? É. Nossa. Nossa, ele freou uma freada ali, me quebrou, velho. Falei assim não, arrombado. Caralho. Vai, doidão. Meu Deus. Vini? Foi o Vini. Explodiu mesmo? Sim. Eu tenho que ficar olhando pra estrada, pro GPS e pro tempo, velho. É, corredia. 15 e 19. 15 e 19. 15 e 19? Calma, calma, calma. Calma. Que isso? A gente não vai poder usar com esse carro aqui, não. Não, ele não é compatível com essas corridinhas aqui, não. Então. 16 e 19. 16 e 19. 40 segundos. Meu Deus. 40 segundos. Dá tempo, mano. Calma, calma. Calma. Solta dois. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 29 segundos. Meu Deus. Solta dois ainda. Faltam um quilômetro. Só esse só. Vai, tá, vai, vai. Não, não, não. Um só de duas rodas, é isso. Calma, mano. 18 segundos, 18 segundos. Tá longe. Não é aqui dentro, aqui dentro. Tira o cinto, tira o cinto. Tirei. Tira o cinto, não vai dar tempo, não. Tirei. Infelizmente. Tirei. Tirou o cinto, 3, 2, 1, pula. Não vai dar tempo, sai daí. Meu Deus do céu, velho. Ai. Tá bem? Ai, tô. Nossa, não tava o último, velho. Eu achei que não ia conseguir, eu tava muito feliz. É, mas eu tava o último. Eu adorei isso, cara. É muito emocionante. É, mas a gente perde carro, né? O meu carro meio que explodiu. Mas a gente também. Ai. Faltava um só, ele só virar a esquerda aqui, ó. Ah, não. Foi aquela demorazinha ali, pô. Esse quebra, velho. Esse carro aí é meio ruim de coisa, de curva. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri